E aí rapaziada mano, eu vou fazer um review aqui, um box pra vocês sobre o Cérebro S10-101, tá ligado? Rapaziada, eu comprei ele importado da China, demorou mais ou menos um mês e algumas semanas aí pra chegar, tá ligado? E eu vou falar pra vocês o qual chama desse fone, porque tipo, eu pesquisei muito, vi que a galera só falava muito dele, tá ligado? É um fone que é muito bom, muito recomendado, beleza? Então eu vou abrir aqui pra vocês, mano, tô atensivo, tá ligado? Isso é bom rapaziada. Ó, vem bem embalado, hein mano? Negócio de agulhinha aqui, ó. Ó, lacradinho, ó. Vem lá, lacradinho rapaziada, deixa eu ver como é aqui, é puxando aqui, né mano? Ó, a case aqui, ó. Com esse pulvinho aqui pra proteger. Minhas borrachinhas aqui, acredito eu. Vem os... Um box aí das pessoas aí, tá ligado? Deve ser aqui dentro. Aqui vem o carregador. E as borrachinhas, né mano? Porque se o seu ouvido é pequeno, eu tô preocupado com isso, porque meu ouvido é pequeno, tá ligado? Então eu acho que eu tenho que usar essa borrachinha pequenininha aqui, acredito eu. Então tá aqui o fone. Aqui é a case, né mano? Ó, o fone aqui, ó. Tá carregado, vem todo carregado ainda. Então muito... Muito bonito, né mano? E bom rapaziada, eu vou pausar e vou falar pra vocês o que eu achei do fone, beleza? E rapaziada, eu já fiz um teste. Eu tô falando com o fone aqui no meu ouvido, tá ligado? Então é o microfone vendo o fone de ouvido. E mano, é bom mano, o fone realmente tem uma coridade muito boa, como a galera fala, tá ligado? Agora eu tive que trocar a borrachinha, rapaziada. A média não entrou no meu ouvido. Eu tive que colocar a borrachinha mais pequena, tá ligado? E pronto mano, depois que eu coloquei a borrachinha mais pequena, tá de bom no meu ouvido. Posso falar, andar e não cai, tá ligado rapaziada? Então tá aqui a case aqui, ó. Tudo dentro aqui. E mano, falquei algumas horas que eu tô com ele. Então daqui um mês, dois meses. Vou falar sobre ele, se ele tá bom ainda, beleza? Então é isso rapaziada, valeu. É nóis, deixa o like. Tamo junto.